Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da GG Brasil. Pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe que a GG Brasil é parceira aqui do canal. Nossa, já tem muitos anos já, que sempre quando eles têm novidades de livros, eles me enviam pra me fazer resenha pra vocês, tá? Essa Enciclopédia das Técnicas da Ilustração de Moda e é um livro muito bacana. Gente, chegou, já vim gravar aqui a resenha pra vocês, porque eu acho que esse livro aqui, olha, não vou dizer que é o mais útil que eu já vim fazer, mas é um dos mais úteis aí pra quem mexe com moda tem que ter esse livro. E eles têm sempre promoção no site deles. Eu vou deixar todos os links da GG Brasil aqui embaixo no box de informação, tá certo? É só você clicar que direciona você direto pro site deles. Seguem eles nas redes sociais, que eles sempre estão colocando as promoções lá nas redes sociais deles. Então, sempre quando tiver promoção, vocês ficam sabendo, seguindo eles pelas redes sociais, tá certo? Então, eu vou fazer a resenha aqui com vocês desse livro, tá? Vocês estão numa posição diferente, porque eu acho que essa posição é melhor pra gravar vídeo de livro. Então, esse daqui, todos os livros da GG Brasil são super bem ilustrados. Gente, é sério, os livros deles são tops, tá? Vale super a pena. Você compra pelo site, tá? Então, dentro do site deles, não tem só sobre o tema de moda. Tem de vários temas. Então, vale a pena você entrar lá e ver se algum tema lá você tá precisando do livro. Enfim, né? Sempre como eu falo pra vocês, livro é investimento. É uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que estar comprando, porque realmente livro é um investimento, tá? Você sempre tem que aprender mais. Você sempre tem o que aprender. Então, é com os livros que a gente sempre tem. Então, e os livros auxiliam bastante a gente nessa hora de a gente sempre estar aprendendo mais. Então, esse livro aqui, Enciclopédia das Técnicas da Ilustração de Moda, da Carol, tá? Eu vou fazer, então, uma resenha com vocês. Ele é um livro, ó, pelo tamanho da minha mão vocês conseguem ter uma noção. Ele é um livro razoavelmente grande. Ele tem... 160 páginas. Olha isso. Todas bem ilustradas, tá? E aí, você vem aqui, olha, abre. Eles mandaram pra mim, olha, este guia aqui com as novidades de livro deles. Então, tem vários livros, tá vendo? Como eu sempre falo pra vocês, tem de vários temas. Por isso que vale super a pena vocês entrarem pra dar uma olhadinha no site. Me enviaram também um marcador de livro, tá? Na verdade, dois, olha. E aqui começa o livro, tá? Então, aqui, Enciclopédia das Técnicas de Ilustração de Moda, aqui tem o índice. Gente, esse livro aqui, vocês não têm noção. Nesse livro aqui, vocês vão aprender meios, tá? Traço, forma e cor, a figura de moda, técnicas, tipo de peças de vestuários, tecidos e criatividade e estilo. Então, além de ensinar a desenhar, ele também fala sobre tecidos, o que eu achei muito bacana, fora as outras coisas que ele fala. Então, aqui, olha. Começou, tá vendo? Capítulo 1, meios, tá? Aí, aqui vem explicando os meios que você vai precisar pra você desenhar um croquis, tá? Lápis de cor, monocromático, tinta. E vem explicando tudo bem detalhado, ó. Tá vendo? Canetas, pastel, meios. Ó, aí capítulo 2. Traço, forma e cor. Aí, nós já começamos aqui, olha. A explicação sobre luminosidade, sobre o traço, qualidade do traço, tá vendo? Olha, cor, textura. Eu vou dar uma avançadinha, gente, ó. Mas, olha como ele é super bem ilustrado. Capítulo 3, a figura de moda. Aí, começa aqui, olha que bacana. Proporções em moda. Então, começa aqui, olha. Aqui tem explicadinho as proporções pra você fazer o desenho. É muito bacana. Olha que bacana, gente. O tronco. Olha, braços. Masculino, feminino, mãos e pés. O croquis, tá? Aí, aqui vem tudo explicadinho aqui. A linha do pescoço, tudo certinho. Olha que bacana. Esse livro aqui é muito bacana mesmo, gente. Vale super a pena. Olha isso, gente. Ele é muito bem ilustrado, super bem explicadinho. Olha, fez sonhos. Ele ensina, então, você fazer até a parte do rosto. Ó. Aperfeiçamento de pose. Daí, aqui já tá com pose. Tá vendo? Tem masculino. Técnicas. Princípios da ilustração. Aí, vem explicando aqui, ó. Formas e tipos de roupas pra você desenhar. Tá vendo? Tem as peças. Ó, eu vou dar uma adiantadinha, tá, gente? Que o livro é bem grosso. Não tem como eu folhear todas as páginas com vocês. Acessórios. Aí, tem sapatos, olha. Joias, bolsas, cintos, gravatas. Tipos de peças e vestuários. Aí, tem os tipos de saia. Tipos de calça. Tipos de jaquetas. Casacos. E aí, temos aqui, olha. Capítulo 6. Tecidos. Isso aqui eu achei muito bacana, porque ele vem explicando um pouco sobre os tecidos. Representações dos fundamentos. E aí, vem falando aqui, tá vendo? Olha. Atenção aos detalhes, textura. Aí, fala sobre a renda, sobre o couro, sobre lantejolas, efeito transparência, o veludo, pele, setim, jeans e por aí vai, gente. Criatividade e estilo. Tá? É o último capítulo. Capítulo 7, né? É muito, muito bacana. Aí, vem aqui o índice atrás. Olha. Até o índice é ilustrado. Os créditos. E aqui tá a contracapa do livro. Se você quiser dar uma lida, é só você pôr um pause aí pra você ver. Gente. Preciso falar alguma coisa a mais sobre este livro? Este livro é top, como todos os outros livros da GG Brasil, e vale super a pena você ter aí na sua coleção, tá? Pra comprar este livro, é só você clicar no link aqui embaixo do box de informação, que já direciona você direto pra estar comprando este livro. Se você quiser comprar mais de um livro, porque lá no site dele tem vários livros bons, entra no site deles, escolhe, você pode parcelar no cartão de crédito, então tá valendo super a pena, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.